Olá pra todo mundo, eu sou a Vânia, eu e o Luffy, vamos falar sobre o filme Red, então se você não quer saber os spoilers do filme, deixe sem som e vai pulando os próximos stories. Então, já saiu vários spoilers e a maioria é até que verdade, só tem uma outra coisa ali que eu não lendo, né, então pra quem foi ver o vídeo no lançamento, assim nos primeiros dias, né, tem 3 milhões de cópias, se não me engano, do, não é exatamente uma gama, mas é um livro, ele tem várias anotações, uns rascunhos dos desenhos, também foram alguns detalhes e as curiosidades, né, que tem bastante coisa ali que até hoje não tinha sido mencionada. Já saiu até um vídeo sobre, mas ele não tá inteiro, que é do Luffy, do Gear 50, que é a quinta marcha, ou então Luffy Biruta, que eu gosto de chamar, mas no final desse vídeo que não apareceu, tem o Luffy e o Shanks, um ali do lado do outro e dá pra ver certinho a quinta marcha dele. Fora isso, das pessoas que não apareceram previamente ali, a gente tem uns 3 segundos e meio de Big Mom e Peros Peros, também eles falam ali umas 3 falinhas, eles aparecem no filme, né, mas fica lá mais entre o Katakuri, o Oven e a Brule. É, que mais? Bom, é, o Shanks não, é o pai biológico da Uta, ele achou ela e um tesouro que eles roubaram, é, ela, ela bebê, eu acho que tem um ano, né, e nisso mostra o flashback, meio que dele vendo o Roger e o Rayleigh como se fosse ele bebê ali, né, e no livrinho que vem junto fala que o Roger pegou o Shanks, que tava num baú, que foi lá em God Valley. A Uta, ela tem o poder da Uta Otanomi, que Uta significaria música, né, então seria meio que a música, a fruta da música, que ela faz com que as pessoas durmam, é, quem ouviu a música dela, sabe, como se todo mundo estivesse ali no mesmo sonho, né, entra naquele mundo dela, e ela pode controlar o corpo das pessoas que estão no mundo de fora, adormecidas, né, fazendo com, até que ela fez no filme, ela atacaria a marinha, é, o bando do Shanks, ela consegue fazer isso como se fosse meio que uma hipnose, né, mas tá todo mundo ali no mundo da Uta, achando que aquilo é verdade. Não, o Shanks não foi comprar cigarro, ele levou a Uta pra Ilha Eleja, que é a ilha da música, na intenção dela gostar de lá, né, eu não sei, talvez dá uma perspectiva diferente, mas aí ele perguntou se ela queria ficar, já que todos gostaram dela, e ela disse que não, ele ia embora, só que aconteceu um incidente lá, que tem as partituras, que seria o monstro, que ele acaba se intensificando com o poder da Uta, e por causa disso, é, o monstro apareceu, destruiu toda a ilha, o Shanks, é, a marinha apareceu, e o Shanks resolveu ir embora sem a Uta pra ela não correr perigo, né, até por causa que o poder dela poderia, as pessoas queriam, poderiam querer vir atrás dela, tudo mais, só que ela, o Shanks levou a fama de ter destruído a ilha, que na verdade foi um monstro. E a Uta, ela, né, não gosta de piratas, e ela, então ela começou a cantar e fazer os vídeos pelo Dendei Mushi, que seria como se fosse uma youtuber, sabe? Então ela começou a fazer os vídeos cantando, todo mundo foi gostando dela, e nisso ela resolveu fazer um show pra todo mundo poder ver ela ali, né, de fato, e tudo mais, mas na intenção de deixar todo mundo no mundo dela, porque as pessoas falavam que, é, elas sofreram por causa de piratas, ou que alguém morreu, que foram saqueados, que não tinham comida, que eles estavam sofrendo, e ela queria, é, tirar todo mundo desse sofrimento. Que, aliás, é o Shinji Dai, que ela tanto fala, que tanto é que é o nome da música, né, que é New Genesis, Nova Era, né, é traduzida ali ao pé da letra, e se por acaso você não viu, se você já viu esses vídeos ali que estão ali no YouTube, canal oficial é do YouTube lá, de One Piece. Bom, aí o governo já sabe do poder da Uta e o que ela pretende fazer, que ela quer deixar todo mundo ali no mundo dela, que é tão perfeito, e vai tentar parar. Isso, e os Mugiwara são envolvidos, como sempre, o Lau também, a gente vai percebendo as coisas, né, que ele tá lá por causa do, é, do Bepo, que é fã dela, nossa, achei muito fofo, o Sunny, ele pequenininho, o mascotinho lá do Sunny, também super fofinho, que aparece, o Bepo e o, e o, é, Bureno, eu acho que em romanizado fica Bureno, né, é aquele lá da, é, do Ado Anumi, lá da Cypher Paul também, ele fica pequenininho, todo mundo fica muito fofinho. Daí a Uta vai mostrando as verdadeiras intenções delas, né, acaba prendendo várias pessoas ali, vários piratas que estão lá, e também isso acontece com os Mugiwaras. Depois eles são libertos, graças ao Kobe, que já tinha, já sabia da, de como funcionava a fruta da Uta, e a, a nossa querida Robin, ela vai, é, saber como é que funciona, como que, é, eles podem fazer pra sair do mundo da Uta. Eles só vão conseguir sair de lá quando, é, a Uta usar o poder da dotomágica, ou dot mágica, ponto mágica, eu não sei como que isso vai ser traduzido. que seriam essas partes, o monstro ali, a partitura, quando ela usar, é, o poder e o monstro aparecer, daí, é, meio que o monstro seria o, o portal ali, é, que ligaria os dois mundos. Então, atacando, é, o monstro na mesma hora, é, o, o mundo, ele meio que voltaria, sairia do mundo da Uta, e os dois mundos virariam só, e eles poderiam sair de lá. Bom, no mundo da Uta, a gente tem o Oven, e a, a Brule, lá do, do bando da Big Momen presos, então, o Katakuri vai lá salvar os irmãos dele, né, tipo, eles estão presos lá porque eles foram roubar a Uta, então, bem feitos, ferraram, né, mas, enfim, é, então, o, o Shanks aparece lá em Eleja, né, porque, tipo, a Uta tá transmitindo tudo ao vivo, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, né, tá ali os Gorosei também, é, vendo, todo mundo tentando parar, né, e o Shanks chega lá na, na ilha, né, tentando, é, parar a Uta, mas ela não dá ouvidos. O Katakuri também chega, né, pra salvar os irmãos, e ele sabe que tem que, é, é, dar golpes dos, é, dos dois mundos ao mesmo tempo, né, ele fala que ele, ele viu por causa do Kenbun Shoko dele, que é o hack da observação, daí o Shanks fala assim, eu sei, tipo, né, você, não é só você que usou Kenbun Shoko, nossa, isso foi ótimo. Na hora do ataque, né, é, nós temos o bando do Shanks de um lado, junto com o Katakuri e alguns membros da marinha, é, e no lado, é, do mundo da Uta, nós temos, né, todos os Mugiwaras, é, Kobe, é, Herumepo, e, quem mais? Ah, o Lau, né, lógico, o Lau. É, e nisso, o Yasope, ele e o, o Sope, eles meio que se conectam ali, né, com o Kenbun Shoko, e, eles, eles conseguem meio que se comunicar, então, é, pela visão deles, que eles vão falando pra todo mundo onde que tem que, é, dar o golpe, então, tipo, perna direita, perna esquerda, eles vão dando, é, os comandos e as pessoas vão, é, atacando ali ao mesmo tempo. Essa parte do Sope e o Yasope, eu acho que foi lindo demais, né, tipo, foi aquele tempo do Sope bilhar, tipo, no Stampede também, eu achei bem legal, é, os fãs vão adorar essa parte, e teve uma, teve uma coisa que eu tentei lembrar, mas eu não consegui lembrar ali certinho, mas teve alguns pontos que, tipo, ficou muito marcado pra mim, é que, querendo ou não, tipo, quem atacava, é, do mundo da outra e do mundo externo, tipo, eu não sei se tem alguma coisa, é, a ver e tudo mais, tipo assim, vamos dizer assim, as combinações que foram feitas, mas fica aí, né, pra quem quiser teorizar, eu não lembro o pessoal do começo, mas eu sei que o Sandy ataca pelo mundo da outra e o Katakuri ataca no mundo externo, os dois juntos, o Zoro, quando ele ataca no mundo externo, é o Ben Beckman que ataca, e por último, a gente tem o Luffy atacando pelo mundo da Uta e o Shanks atacando pelo, o mundo externo ali, né, então não sei se tem essa combinação ou se tem alguma coisa a ver. Bom, eles conseguem acabar com o monstro, lógico, né, eles acabam com o monstro, a Uta, ela liberta todo mundo ali que tá, é, meio que dormindo ali dentro do mundo dela, e a Marinha, ela quer pegar, né, tipo, a Uta, porque ela criou o problema e tudo mais, é filha do Shanks, né, é um histórico perfeito de um prisioneiro, mas é lógico, o Shanks e o Bando não vai deixar, porque, como ele diz, é filha dele, e ela é a família, né, ela já chora ouvindo isso, logicamente, e ele manda um Rao Oshoku ali e desmaia todos os marinheiros, o Momonga, ele deu uma tremida, caiu ali de joelhos, o único que ficou em pé mesmo foi o Kizaru e o Fujitora, né, aí foi aí que o Kizaru viu, falou assim, que é o Rao Oshoku, e o Fujitora, ele, ele falou que realmente não, não dava pra ter uma guerra ali, que era melhor ele se retirar ali. Bom, aí, quando o Luffy acorda, ele já tá no navio, né, o navio deles tá indo pro lado, o navio do Shanks tá indo pro outro, sabe, tipo, se dividindo ali, e ele meio que vê o Shanks lá no outro navio, assim, de longe, né, mas eles não chegam a se encontrar, um não olha pro outro, nem nada, tipo, não tem esse encontro cara a cara, um do outro, né, que eu acho que isso é, deve ficar pro mangá, porque tem a promessa e tudo mais, né, e quando o, ah, o Shanks espantou a Marinha, a Uta pediu desculpa por todo o problema que ela causou, né, falou que ela queria fazer a Nova Era, que é o que ela fica falando, que é a música dela e tudo mais, e ela pediu desculpas, o Shanks falou que não, tudo bem, que a Nova Era já tá aqui, aí nisso, no que ele falou isso, tipo, a câmera mostra o Luffy, né, então, já tá aí, ó, né, tá tudo ligado. Bom, eu acho que é isso, tem mais uma coisa que eu, como uma boa Zoro Tarde, né, eu gostei ali pela Riva do Zoro e Sandy, que, tipo, na hora de lutar ali com o monstro, o Zoro, ele simplesmente vai lá e usa o Sandy de degrau, ele vai lá, pisa no Sandy pra dar um salto, né, o Sandy fica bem irritado, mas, enfim, tipo, é esse o fanservice que a gente gosta. No geral, os Mugiwaras, eles não têm muitas aparições, mas isso, o Sopu e a Sopu, o Luffy, né, mas fora isso, eles só tão ali meio que tentando desvendar algumas coisas, algumas falas, é, tá tudo ali mais voltado entre o Luffy, a Uta e o Shanks mesmo, e, né, pra quem queria Shanks ali, ó, tem muito mais do que 30 segundos, ó, tá ótimo.